Time! Começamos atrasados isso aqui, tô de KO esse aqui, semana de aniversário, semana da vagabundagem que talvez eu esteja viajando e recebi uma mensagem de aniversário e eu não tô conseguindo escutar! Pera aí que eu já leio de novo, é que eu tô jogando contra o meu negócio e começando o vídeo! Então seja bem-vindo e vamos ao TCHAU! Começou o videozinho aqui, tô com o Raul e com o Galilão jogando, tamo em live, tamo fazendo esses vídeos aqui por causa de backup, se você não assistiu de ontem volta lá, Play de Panther, lindo e maravilhosa, e agora eu resolvi jogar TOP! Contra o Yasuo! Nada, meu Deus! O cara tá contra o Medina ali, pô, o cara só surfa e surfa! Pois é, ele está sofrendo em cima de mim, que nem um cachorrão do... Mano, a Caitlyn desistiu da vida aqui, pô! Olha isso, para de me bater, Yasuo! Pelo amor de Deus, vamos ser amigos! E eu trollei, puxando a wave porque eu não tinha reparado. Vamos ser amigos? Para sempre! Velho, esse jogo, eu vou falar pra vocês, mas... Jogar de Kayle é o jogo mais gostoso que tem, por quê? Você joga PvE até o final, aí no final do jogo você faz o Venom. Peguei um Double QT! Acabou? Ah não, odeio a Kayle, todas as Kayle me foca, velho. Sai! Não vou nem precisar jogar mais, filho, não precise nem jogar mais. Eu tentei, eu... Carrega-se, é o Carrega-se, o Hogs vai carregar essas. Ó, então tem que puxar essa wave aqui, pai. Você vai voltar a base? Deixa ela dar... Deixa dar bounce, vai dar bounce. Até mais, Valida, tchau, tchau! Peguei pelo menos o XP aqui. Não vem, não vem. Se você ousar me bater... Mas parabéns, KK. Quem é que tá batendo essa dorante? Eu não tô vendo o link. Pera aí, deixa eu ver o link. Núbia! Ah, obrigado, Núbia! Ah, foi a Núbia! Ah, obrigado demais. Pera aí que eu vou ler a mensagem de novo. Muito obrigado pelo... Ai, pera aí que eu quase morri. Não atrapalhou o vídeo, não. É bom que você vai ficar eternalizada no vídeo. Que? Eternalizada existe? Não. Eternis... Eternisado. Eternisada? Tá ligando aí, Renan? Tá ligando aí, Renan? Meu masteguinho empate, hein? Ó! Covete do grado, ó! Tá gostando mesmo? Mas essa... Ô, Iaço nasceu! Cuidado! Boa! Ai, ai, ai... Ó, acho que nem deu... Nem matou ninguém, só o Dali. Ele tá bem puto comigo, Lih. Escreve pra mim, galera, o que eu falei na live, que ele não tá na live. Se eu tivesse na live, eu ia te escutar. Tudo bem. Tudo bem. Digita aí, cola na live que vocês vão ver as calças. Sabe o que eu acho forte da Kayle no top e no adrift? Na soloqueta, galera, não vai usar em competitivo isso, mas ela é meio que impunível aqui. Aí só do cara me deixar farmar, eu já tô ganhando a lane, sacou? E ganhar a lane de Kayle é me deixar farmar. Chita esse B, chita o B, chita o B, chita o B. Um dragão de fogo, o Galho tá me chamando pra fazer o que? O que você quer, Galho? Mandou uma caminha, ele quer que eu desça? Não vou descer nada. Ok, amigo. Eu acho que eles estão fazendo... Tá, não. Não, todos os dois vão dar. A gente pegou o B na frente, a gente consegue startar ou dar pick-off aqui? A Lula tá aqui, velho. Galho B, Galho B. Camiga também tá aqui. Zerg B. Eu vou dar B e vou pra R, velho. Eu tô de ult e vou tá de item, caralho. O Yas tá lá em cima, esse dragão de fogo pra mim é Deus, ele vai levar aquela torre lá. Vou dar hard push, assim. Tem que ter a impressão enorme assim. Ah, eu ganho esse aqui, hein. Ah, pra quem não sabe, a Nubia faz live, viu, guys. E ela joga bem pra caramba, ela joga competitivo. Rola lá na live dela, né? Aproveita. A gente joga, Galho. Aí fica idealizado no vídeo. Valeu, também tá morrendo pra um Akali, pelo amor de Deus, aí não dá, né? Fala pro Ceyso. Fala do Master. Fala do Master. Eu ia até o cara nele, mas ele saiu correndo, aí nipou tudo o GG. Eu abroçou a Akali. O Mastery é muito bom, mano. Ô, 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 fala pro Master voltar aqui e fazer isso aqui, por favor. Objetivo e control, por favor, Mastery. Meu Deus, alguém manda esse cara vir aqui! Tornhei. A vida dele. Olha o cidadão, as situações do cidadão. Vai. Que? Meu Deus, cara! Por que você faz isso? Esse é o nosso jungle, então esquete! Bagulho emocional. Por que, véi? Que emoção. Meu Deus, véi! Eu pensei que tinha vindo o Zeg. Eu falei, o quê? É o que? É o que? Ó, os caras tão aqui em cima, hein? Se vocês querem fazer alguma coisa, tem que vir agora. Não vi nada. Os caras tão... Vou coletar uma wave top e vou coletar do mid. O Galho vai pegar essa primeira, vou pegar a segunda. Tem um add aqui, ó. Opa, tem uma Camille. Tô batendo aqui só pra aproveitar e deixar a passiva ligada, que eu tô de ult ainda, e eu brigo até o final. Subindo. Nossa, já tirei o negócio. Nossa, essa cabine tá muito ferrada comigo. Nossa. Nossa, me deram o Arauto! Meu, me deram? Não, é que ele não sabe se vai tá. Não, 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 fecha no Zerg, fecha no Zerg, fecha no Zerg, não fecha no mid não. Não, não precisa vir aqui não, sai fora, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui. Eu quero as barcaras sozinha, sai daqui. Pô, só tu vai ficar, eu quero o tonto que vem responder você. Ei, não tem um tonto não? Não vai ter não, nós vamos levantar dois aqui então, já que vocês estão aqui. Tá bem agora não, pô, agora vocês ficam aí e vão levantar dois aqui. Aí o tonto aí, ó. Deixa vim, deixa vim, é o baita, é o baita. Um arde aqui, cara. Ó! Ó o Juvenil! É o Juvenil! Esse aí foi Juvenil mesmo, viu, a Camille tava até espetinha lá. Zerg, Zerg, bate na torre você. Tá estranho. Ai, tô mano da torre. Aqui, aqui vai dar meio ruim, sabe? É o melhor agora. Meu Deus, vem, passa. Meu Deus, o Remo, o que, cara? Que baita. E o Mastery continua a farmar. Continua a farmar. Continua a farmar. Acabaram o jogo PVE certinho, né? Mano, é PVE tipo absurdo, mano. Nossa, tô muito grande. Eu falo pra vocês. Ele tem o meu gold, cara. Roubar os bagulhos nem aqui, filho. Tá muito forte. Muito forte. Muito forte. Não, mas esse jogo não tem como perder, velho. Ai, eu ziquei. Ziquei muito agora. Mas eu tô muito forte já. E o Mastery tá muito forte também. E o Halk faz o He-Leaguei muito bem. Então GG, filho. Halk, pode bater aí. Eu te dou uma terna. Será que eu morro por esse Yasuo? Acho que não, velho. Será que eu acho que eu mato esse Yasuo? Eu tenho gumi base. Mano, eu não tenho que fazer nada aqui, velho. Ih, eu tô... Ih, matou o Yasuo. Tô lá, tô falando que eu mato esse Yasuo? A cara que tá em você. A cara que tá em você. Tô vazando aqui já. Fechou o mid? É a próxima way. Não dá. Tem que fazer a escada bot pra mim. Mano, a Caitlyn desistiu da vida, né? Cadê ela? Ela desistiu do jogo, velho. Tô falando pra você. Dá um gokei pra tu ver se... Mano, uma graça. Tô tão monstrinho que eu vou fazer essa bota aqui, ó. Nossa, Caitlyn. O Zerg, tô prata 4. Sem partida. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas pra subir de elo, velho. Pega um personagem só. Tem uma série só de subir de elo no canal, velho. Que tem altas dicas lá pra subir na jungle, pra subir no mid, pra subir no top, pra subir de sup. De sup não é você, não, mas... O cara mandou aqui, ó. Mandaram no chat. Zerg, amigão, deu sorte. Minha mãe... Que? Flodando... Ah, minha mãe ficou flodando ligação. Fiquei 3 minhó, filho. E aço de lá mandou. Ah, é? Uhum. Vou te mandar aqui pra tu, tá? E ele tá... Não, e o melhor que esse Aço, ele tá... Ele tá em 1800 e alguma coisa, né? Porque ainda tem... Ainda tem... Ainda tem... Aço. Nossa, o Zergão. Filho. Cê viu o Zergão jogando além dele ali, de boa, suave? É, fi. Falei que sei que eu adoro esse boneco. Cês não acreditam. O Iaço, a mãe dele pegou o telefone e aí caiu a internet dele, é isso? 1900 e quanto? Discadona? Cê tá entendendo isso não? Minha mãe ficou flodando ligação. O menino flodou ligação. O menino perdeu ali. Cê tem zônia, velho. Ah, não. Quem compra zônia, pô? Só você. Tô pra trás do Peach. Pois eu... Eu comprei a botinha de Ghost, pra cê ter uma ideia. Odeia a Kali, véi. Quê? Senhora, a Kalizinha tá ferrada, vi. Tá lascada, se depender do cê me mata. Cadê o Galileu do Hux? Pô, mãe, objetivo control. Ah, pegaram! Fui pegar a lanterna, roubaram de mim. Tem um Yasuo ali, ó. O Yasuo, cê tá na live, cara? Sai daí, mano. Yasuo, a gente avisou. Yasuo... Galera, se eu roubar aqui, eu vou ficar muito bravo, Galileu! Foi mal, mano. Foi Ignite. Foi Ignite e suporte, pô. Eu achei que eu matava os quatro, mas não consegui, não. Não estou tão forte ainda, como eu achei que eu estava. Ah, eu tô, matei. Tô vendo. Tamo assistindo isso aí. Tô vendo um trash que ladou, filho. O trash tá como? Eu tenho uma kill, véi, que reclama. Uma kill. Nossa, quem soltou esse arauto? Não sei, hein. Meu Deus. Nossa, o menino tá sem zag. Agora é com vocês aí. Eu vou lá pra cima, Fábado. Ai, vai dar um pepino... Olha que saudável a kill, véi. A kill é pouco saudável, né? E os caras falando... Não, não devia ter nerfado, não. Não, devia não. Tava pouca puta. Me dava um blue, cara. Como é que carregava o jogo sozinho? Nossa, como eu quero chegar ao próximo nível. Ao nível, ó. Ao nível. Não, nível. Eu quero um pão de queijo! Que? A pão de queijo vai bem sempre. E tem um cara farmando isso aqui. Opa. 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 Opa, opa. Só lapada. Só lapada, vem, cara. Vem, brinca aqui. Tomei também, peraí, 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 vou dar B e vou voltar, fazer esse barão, me ajuda a fazer esse barão ou galilão? Ajudo, ajudo. Fica por aí por cima que eu vou voltar por aí. Mas o nosso PVE tá splitando agora. Não, mas não precisa dele não, só dar os dois passos. O PVE matou o Lipo. Põe se estranha matar. Nossa, o Iassu matou o cara. Vambora aqui ó. Tanca pra mim aí, eu faço se ele quer ficar com a coisa. MF ainda vai ajudar nós aí, vai ser rapidinho. Olha que saudável que esse boneco meu é. Vem cá MF ajudar pra andar rápido. Você ia pegar uma lanterna aí, viu? Ele tá zoneando, MF é o zoning. Eu podia ter muito salvado você. Você resolveu salvar o galilão, resolveu salvar o galilão. Tá bom, tá bom, tá bom. Ele é que é o carry. É. Oh, oh, oh. Você não pode pegar uma skill que o ADC já fica com ciúme, pô. Não é possível. Cara. Muito possessivo. Olha o PVE, pô. Fala do PVE player. E ele vai, tá? E vai, e vai, e não para. E ele não para. Mano, é um caminhão, véi. É um caminhão sim. Olha, fala dele. Ele, não, ele não flechou pra dentro. O dragão que não vai fazer aqui. Dragão pra que? Acabou o jogo. Um master enfufidado aqui, enfufidado. Como é que alguém segura? A família, eu faço dragão. Eu jogo o tibia e faço dragão. Quer ficar comigo? Sim ou não? Meu Deus. Meu Deus. Nossa! Deu um tapa no IASA ali, metade da via do bicho foi embora. Foi só um tapa, um doble. O cara ficou em choque. A gente joga muito. Eu não gosto desse jogo, né? 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 Tô segurando o máximo o jogo aqui pra você. Tô vendo que tô segurando. Tô matando os caras aqui. É isso, time. Segundo vídeo gravado da série de Viajando e Aniversário. Pode gravar vídeo meio meia boca aí. Mas tamo ganhando, então tá bom. Vamos pro terceiro vídeo e ver se a gente continua ganhando. Tchau!